Se você não quer emagrecer, ignore esse anúncio, mas se você não está se sentindo bem com seu corpo, sente que precisa melhorar, já tentou de tudo e não consegue emagrecer, então clique no primeiro link da descrição e conheça um método totalmente prático e simples. São apenas 10 semanas para ter o resultado dos sonhos, com dezenas de vídeo-aulas de treino e nutrição e mais 3 bônus totalmente grátis. Mas não tinha nada, ele olhou as redes sociais, a primeira coisa que ele falou, você não quer lançar um curso da sua esposa? Eu falei, cara, eu quero, ela não quer. Ele falou, então, no teu, eu não quero ser teu sócio. E quando ele falou isso, eu pensei, de fato, ele está certo, não tem nada aqui ainda, mas por 10 mil, eu faço isso aqui para você, ele mandou uma lista. Só que na lista não tinha nada que eu não soubesse fazer. Eu falei, acabei de descobrir que eu tenho tudo que preciso para lançar o meu curso online sozinho. E foi isso que eu fiz, eu marquei uma data, eu fiz stories durante 30 dias, aí eu tive uma ajuda muito grande da minha esposa, porque eu já aparecia como, entre aspas, papagaio de pirata, né, nos stories dela. E o pessoal me via de vez em quando, e ela falou, agora o Bruno faz conteúdo sobre finanças, ele saiu do exército, vai lá assistir. Ela começou a te divulgar. Aí, do dia para a noite, eu tinha 500 pessoas me assistindo. Aí eu pensei, bom, tenho 500 pessoas agora, não tenho nada de 2 mil, meu produto foi muito mais barato no começo, mas já posso tentar vender alguma coisa para elas. E aí eu criei um curso, Quero Viver de Renda, que foi criado com uma única finalidade. Eu queria vender para colher feedback e melhorar o meu processo para quando eu fosse lançar cursos de outras pessoas no final do ano, né. Teve a Lara, teve a Bruna Paludete, Dioga, a gente lançou um curso de culinária também, uma parceria entre a Malu e a Tuca Ervolino, que é uma chefe de cozinha. A gente lançou vários cursos de várias pessoas, a ideia era fazer um portfólio, ser uma agência. Só que o Viver de Renda, nessa primeira turma, vendeu para 30 pessoas, na segunda vendeu para 100, na terceira para 200, 700, 800, mil. E o negócio começou a dar tão certo, que uma hora eu falei, não compensa eu alocar o meu tempo escasso em outros produtos que não sejam os meus. Foi você que falou que você que estava no começo dando conta de tudo sozinho? Foi. No começo era eu e a Malu. Que vocês enlouqueceram? Sim. Inclusive ele contou... De tanta venda? Foi, foi esse mesmo, foi nesse episódio. Contando, não sei se você vai lembrar, que teve um dia que abriu para venda, e aí desesperado ele falou, para de vender. Aí falaram, não, mas estava... Para de vender. Aí tinha o pessoal que estava preenchendo, você falou, não quero que mande um e-mail... Foi. Foi exatamente isso. Para recuperar a galera que está preenchendo. Foi na turma 8. Quem perdeu o boleto, perdeu e foda-se, eu não vou, não vou. E já estava muita coisa para vocês fazerem. Já, porque nessa turma... Até a turma 8 eu trabalhava sozinho. Sim. Eu vendia e eu dava o suporte dentro do curso, né? A parte financeira, tudo. E não dá para você dar suporte para mil pessoas, né? Então eu sempre limitava as vagas. Limitava em 500, 600. Mas para 500 já é muita coisa. Já era. Eu passava horas e horas do meu dia respondendo. Fazia acupuntura na mão, para não ficar com tendinite. É verdade. Só que na turma 8, foi um período que eu fiquei uns 6 meses sem lançar uma turma nova, porque eu fiquei com a hernia de disco, fiquei meio mal, foquei no tratamento para melhorar, né? Cinco médicos queriam me operar, teve um que falou que eu não precisava, eu acreditei nesse um. Levou 10 meses. Você é hereditário, genético? Então, o meu pai tem, a minha mãe tem, mas eu acho que isso é muito mais por hábitos. Só que eu tenho um problema que eu vim descobrir até com a hernia de disco, o congênito. Eu tenho um negócio chamado síndrome de Bertolotti, que eu não sabia que eu tinha. E olha que eu fiz um monte de exame quando eu era militar, que eu fui paraquedista. Na prática, o que é isso? Você tem a coluna, né? E você tem o processo espinhoso, que são aqueles espinhos do lado da coluna. Na minha última vértebra, eu tenho um crescimento anormal de um desses espinhos que liga no osso do sacro. Sacro. Não é no saco. Liga. E aí o que acontece? É que a coluna, ela tem uma certa mobilidade. Só que essa minha última vértebra não move, aí tem o disco e a de cima move. E por conta disso, ao longo da vida, eu fiz judô, tinha muita rotação, eu fazia yoga, tinha muita rotação. Então, imagina um moedor de pimenta. Você fica moendo a pimenta. E aqui você tem o disco. Então, uma hora, saiu o conteúdo do disco. E esse conteúdo saiu, pressionou o nervo e ocasionou a hernia de disco. Eu tive cachumba também, que é uma doença que é desmineralizante. Então, foi uma conjunção de fatores que me levou a ter esse problema. E foi grave na época. Porque eu fiquei dois meses de cadeira de rodas, a Malu me levando pra cima e pra baixo. Então, por conta de tudo isso, eu não lancei turmas naquele período. Não precisava. O médico falou, você precisa melhorar, foca nisso. Eu foquei naquilo e melhorei. Mas, como eu fiquei um tempo sem lançar, tinha uma demanda reprimida. E eu crescendo em rede social. E o preço era o mesmo da turma antiga. Então, quando eu abri pra vender, a Malu até falou, vai acabar rápido. Na última turma tinha acabado em uma hora. Mas fazia muito tempo que eu não abria. Ela falou, vai acabar rápido. Eu falei, amor, não vai acabar rápido. Eu tinha na minha cabeça que eu ia vender pouco. Porque o Thiago Negro já tinha vendido uma semana antes. A Natália Arcuri tinha vendido duas semanas antes. O Serbato tinha vendido três semanas antes. Eu era o último cara a vender. Eu falei, os caras já arraparam o tacho já. Tem ninguém com dinheiro. Vai ser tranquilo, né? Ela falou, fica de olho. Aí, quando eu abri as inscrições às cinco da manhã, ela começou cinco e um. Vendeu quanto? Eu falei, meu Deus, mulher, calma. Deixa eu acabar de fazer os stories aqui falando que abriu. Ela sabia o que ela tava falando. Ela sabia. Sempre que eu duvido da Malu, eu me dou mal. No final. Mas era umas cinco e dois. Eu fui olhar e já tinha vendido o número de vagas que eu queria vender. Eu queria vender setecentas vagas. Cinco e dois da manhã. Eu falei pra ela, já vendeu tudo. Ela falou, então fecha. Eu falei, tá bom, vou fechar. Eu fechei. Só que quando você fecha, foi o que você falou, Cris. O pessoal que tá preenchendo a inscrição pode acabar de preencher. Sim. Quem tá com o check-out aberto, tem até quinze minutos pra isso. Aí o pessoal acabou de preencher. Quando eu fui ver no final, eu tinha vendido mil e quatrocentas inscrições. Mesmo fechando com mais ou menos três minutos. Na época, isso deu uns dois milhões e pouco. E me rendeu uma alcunha perigosa. Eu fiquei conhecido como o homem dos dois minutos, dos três minutos. Isso fora de contexto pro meu brand é terrível. É terrível. Tem que explicar. É marketing digital. É marketing digital. Foi o lançamento. Cursos. Exatamente. Exatamente. Mas foi isso. Foi muito doido. E aí, depois disso, o mercado me obrigou a contratar pessoas pra trabalhar comigo. E hoje eu tenho uma equipe que me ajuda nisso. Sim. Maravilhosa, né? A gente consegue vender mais inscrições por conta disso, inclusive.